A gente quer mudança, mas tem medo que seja diferente Muito frio, muito morno, muito quente Então procura nos outros um motivo pra ficar Vai ver que fuga é uma desculpa de quem não sai do lugar Tome esse nome, engole essa lei, veste esse padrão Quem adota limite dos outros é padrasto de limitação Você entende, mas é melhor nem pensar Ignorante não é quem não sabe, é quem sabe, escolheu ignorar E passa a vida esperando por uma pausa A sexta-feira, o fim do ano, a menopausa Já notou que é uma reprise da vida dos seus pais A mesma roupa, o mesmo emprego, os mesmos funerais Repetir e viver é como se nunca tivesse nascido Pra nascer tem que ir além do conhecido Andar lá fora onde há estrada imprevisível Que depois do fim da linha todo caminho é possível Fui, Banzai Respira fundo e vai 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 Só eu sei, só eu sei pra onde eu devo ir Não é sobre deixar os outros pra trás É ir a favor de si Além do que disseram que sou pra me conhecer Escolher meu nome, escolher meu sonho Escolher, seguir um passo que não é seu É como pegar atalhos Costurando ponto a ponto uma identidade de retalhos Se é na origem que se encontra os originais O meu começo não deveria ser o mesmo dos meus ancestrais Porque futuro é daqui pra frente E passado emprestado não serve pra presente Abri a porta e saí pra começar a viver Pegar um só, oxigênio puro, sabe? Vitamina D Quer saber onde eu tô? Do lado de fora Encontrei o meu caminho Quando fui embora Os que não encontraram o seu dirão Esse se perdeu Mas só se vede quem tem intenção de voltar Entendeu? Fui, Banzai Respira fundo e vai 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 Porque futuro é daqui pra frente E passado emprestado não serve pra presente Abri a porta e saí pra começar a viver Pegar um só, oxigênio puro, sabe? Vitamina D Quer saber onde eu tô? Do lado de fora Encontrei o meu caminho Quando fui embora Os que não encontraram o seu dirão Esse se perdeu Mas só se perde quem tem intenção de voltar Entendeu? Fui, Banzai Respira fundo e vai Fui, Banzai Respira fundo e vai Fui, Banzai Banzai Respira fundo e vai Respira fundo e vai Fui, Banzai Respira fundo e vai Vamos lá então Fui, Banzai Respira fundo e vai Respira fundo e vai Fui, Banzai Respira fundo e vai Fui, Banzai Respira fundo e vai Fui, Banzai Respira fundo e vai E aí